Preciso enviar e-mail para o Quai? Como faço? Pim, cá que a Tati explica! Pra você enviar e-mail pro Quai, você vai sempre utilizar o reporter.quai.com Ele é o e-mail que é o canal de comunicação em relação a todos os assuntos do Quai. O que você vai fazer? Vai colocar o teu link do perfil, o teu nome, o teu ID lá do Quai. Vai colocar um print da sua solicitação, da sua dúvida, um print da sua notificação, do seu erro. Vai colocar o print de tudo que você puder nesse e-mail e vai descrever a sua situação. Se é um problema da plataforma, você vai descrever o problema que você está tendo. Se é, por exemplo, uma notificação de violação da diretriz, você vai descrever a sua defesa dizendo que você não violou a diretriz. E assim você vai enviar o e-mail e o Quai demora até 4 dias para te responder.